O que eu mais gostava de fazer é o que eu mais gosto de fazer em qualquer tempo, que é dormir. Dormir de dia, dormir de noite, dormir de tarde. Eu lia muito, muito de vir, muito mesmo, especialmente o Manacão de Férias do Toma da Mônica, que era a melhor coisa do meu ano. Até hoje dá um calor no coração. Era ver minha família na Paraíba, era ver os primos que eu via uma ou duas vezes por ano. Então era a melhor parte, matar saudade. Era assistir sessão da tarde, vale a pena ver de novo, comendo bolacha traquinas. Eu gostava de dormir na casa da árvore, na fazenda da minha tia e fingir que era adulto, porque eu fazia fogueira sozinho. Era bem legal. Nas minhas férias de julho eu gostava muito de jogar videogame. Eu jogava Game Boy, Nintendo, Playstation, acho que é isso, né? Nas férias eu adorava viajar, porque sempre rendia uma foto legal para o meu fotolog. Calma!